Meu caro Gomes de Oliveira, você sabe que a polícia trabalha pra combater o crime. Então, de vez em quando a polícia analisa, né? E ela tá correta mesmo. Mas, nesse dia, aliás, temos aí a manchete hoje, não temos? Olha, desculpa, viu? É a manchete hoje. Ah, tá tudo desculpado. Então vamos pra manchete, vamos pra manchete? Aí depois a gente bota a reportagem que eu ia chamar aqui, porque eu tô junto meio perdido, tô com dor. Reflexo do cálculo renal, tá? É cálculo renal, complica a vibra do cara, viu? Fica até desmemorizado. Manchete, motociclista é jogado em carrinhos em acidente na Zona Leste. Vou explicar, você não entendeu, mas eu vou explicar. Câmeras de segurança flagraram um acidente impressionante no bairro Vamos Ver o Sol. No vídeo é possível perceber um motociclista sem capacete, trafegando pela pista, enquanto o motorista de um carro muda de faixa e acaba colidindo no piloto da moto, que é arremessado e vai parar em cima de carrinhos de supermercado. Você não entendeu ainda, mas eu vou mostrar agora a imagem que está no CV Play. Vamos lá. A imagem que já está no CidadeVerde.com. Cadê a imagem? Já está no CV Play, inclusive. Olha aí, camarada, está vindo aí, vem em alta velocidade e pum! Ô, rapaz, coitado dos carrinhos, ó. Rapaz, se machucou. Olha aí, olha, foi fechado. Esse acidente, ele é muito comum, rapaz. Olha pra que essa loucura toda. É aquilo que eu digo. Mas aí a culpa, apesar da ausência do capacete, claro, que não é recomendável. Estava no braço. Estava no braço, inclusive, do capacete, né? Olha aí, o capacete foi fabricado, o cara colocou na cabeça, só se mudaram. E pra que essa carreira toda? Mas aí o que acontece? Olha, ele perdeu o controle em função do carro que virou à direita, sem a devida sinalização, sem se preocupar. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí? Ah, tem isso aí também. Pensa, eu não sou perito, está todo errado também. Tem um monte de gente, é. Errado, tem razão. Errado que essa turma tem a mania também, rapaz, de fazer as coisas erradas. O motorista, o motorista lá, não podia ter fechado o motociclista. Porém, é bom lembrar, e aí me lembra aqui a Adriana Pernambuco, que também é proibido ultrapassar pela direita. Bom, então ele está todo errado. Está todo errado, rapaz. Tem que ter cuidado. Olha, o trânsito, é importante que você tenha a devida responsabilidade, o motociclista, o motorista do carro, porque evita acidente. Doutor, o senhor quer comentar aqui o problema? O senhor está comentando o quê mesmo? Filma, Adonio, porque você corta meu raciocínio, rapaz. Vocês deixam para comentar depois do jornal. Eu acho que está errado, acho que está certo. Eu acho que os dois erraram. A verdade tem que ser dita. Muito bem. Então, assim, eu perguntei aqui para todo mundo. Muita gente acha que é o ciclista, o motociclista ocupado. Outros acham que é o motorista. E o Mardoni diz que é o pedestre, que aparece ali no final. O pedestre, como sempre, a sua intervenção... Rola o vídeo, rola o vídeo, rola o vídeo. Rola o vídeo. Meu Deus, o que o papo deve ter a ver com isso? Olha aí. Você tem que comprar aquele rapaz ali, olha. Não pode, não tem nada. Rapaz, você tem uma inteligência parda, viu, meu amigo? Sinceramente, porque se você culpar, o cara está lá no supermercado, pelo amor de Deus, rapaz. Os dois erraram e a punição tem que ser dada a quem realmente tem culpa no cartório. Manchete 2 para Gomes de Oliveira e o Galego. Vamos lá. A cantora Lexa surpreendeu os internautas em uma foto com a mãe dela, meu caro Galego. A cantora Lexa surpreendeu os seguidores ao postar nas redes sociais uma foto em que aparece ao lado da mãe, a empresária Darlene Ferratri. Na imagem, a dupla aparece com vestidos pretos e bem estilosos. Pergunto, meu caro Gomes, quem é Lexa e quem é a mãe da Lexa? Não sei, todas as duas são bonitas. Sim, mas isso não importa. Eu quero saber quem é a Lexa e quem é a mãe da Lexa. Eu não sei porque eu não curto nessa Lexa. Hein? Você sabe qual é? O Mardone está dizendo que é a de preto. Eu acho que a mãe é essa aqui, olha. Pelo andar da carruagem, é essa aqui. É? É. E aí, pessoal, quem é a Lexa? Qual das duas é? Essa aqui. Essa é a Lexa. Essa é a Lexa. E essa é a mãe da Lexa. Eu sei que aqui é a mãe da Lexa. A mãe da Lexa é nova, né? Nova, né, mãe da Lexa? Nova, muito simpática, viu? Eu não sei se ela é nova porque eu não vi a identidade dela, eu não sei. Vai regir. Olhar bonito. É. Riso também muito bonito. E tem muita coisa. E a Lexa, canta bem na sua opinião? A Lexa eu nunca nem ouvi. Gomes Oliveira Galego. Nós vamos depois botar aqui uma música. É, mas deixa pra lá. Conheço o Lucha, que é o Luxemburgo, né? Lucha, tá na família. A Lexa não conhecia, não. Não, porque eu nunca escutei ela cantar. Nunca ouvi essa mulher cantar nada, não. Mas deixa pra lá. Tem gente que gosta, né? Aliás, todo mundo canta hoje, né? Todo mundo canta? Todo mundo canta. Não tem que cantar mal. Não dá talento pra cantar. Não, mas hoje todo mundo canta hoje. Não tem nem... A música que você explica não tem letra, não tem nada. Mas deixa pra lá. Todo mundo tem se vende, é porque tem quem compra, né? Então é por aí. Mas eu não... Conhecia só de nome assim, mas nunca curti, não sei nem que música ela canta, não. Tá bom. Vamos preparar uma playlist pra depois dar pro Galego, pra ele ouvir Lexa, tá bom? O Raíldo vai cuidar disso. Ele que entende lá do Tá Sabendo, Amada. É o Raíldo, né? É. Ah, tá certo. E aí ele vai separar pra você umas músicas da Lexa. Ele que é discípulo de... Como é o nome daquela cantora? Sandy. Sandy. Sandy e Júnior. Eu não curto, eu não lembro. A cantora Sandy e Júnior. E Júnior, é bacana. Vamos com o Galego? Cadê a reportagem do nosso querido Gomes de Oliveira? Você foi pro Renascença, né? É uma matéria relacionada com a academia de idosos, que estava praticamente ferrujada. Eu mostrei aqui a situação e já foi resolvida. Então, vejamos a matéria de uma academia que serve bastante pra quem é idoso. Bem, gente, eu estive aqui e mostrei a academia de Toros dos Santos, aqui na praça, toda enferrujada. A prefeitura mandou pintar novamente e a coisa tá muito bonita. Tá bem, gente, tá tudozinho, graças a Deus, tá bom? A pessoa tá brincando direitinho, hein? De manhã tá brincando, aí não saia, a boca da noite. Em vez de quatro e meia da madrugada, até seis horas, seis e meia, tem gente brincando aqui, de todo jeito, né? O rapaz aqui, olha, esse rapaz bem aqui, mostra que ele tá... O meu amigo, você tá retocando o que foi, que teve aqui a participação de gente, serve vergonha pra estragar tudo. É, porque os meninos aqui, tudo aqui quebra aqui, ó. Aí, ó, jogando bola, aí, ó, quebra tudo aí, ó. Aí, os meninos da escola também, aqui, os meninos da escola. Aí, ó, fica ralando aí, ó, as coisas que foi tudo feito, não tem? Pois tá ok, tá aí. Aqui não é campo de futebol, é por isso que a pessoa tem uma vergonha também. Não é campo de futebol. Isso aqui é uma academia para os idosos. Então, é preciso que o cara que é novo entenda que ele vai ficar velho também, hein? Vai precisar da academia. Então, é isso que precisa, as pessoas se conscientizarem. E dos pais também não permitirem essa molequeira aqui. Isso aqui foi construído pela prefeitura para os idosos, não é campo de futebol. Então, é preciso que se faça alguma coisa para que seja preservada esta academia, que serve bastante. É o nosso recado na boa imagem do Piauí. Aqui, é comum nós dizermos que o galego é um monstro. É, não, porque já estão riscando lá, pede lascar, ele dói, cara, isso aí. Não, pode compensar, eu tô só dizendo que é de lascar. O cara manda pintar, SDU resolve, o cara vai lá e fica riscando. É uma tara, rapaz. Então, pode ser uma doença. Você é um monstro do jornalismo. Não, eu sou um monstro, não, Deus me lê. É, é, é. Não é à toa que as pessoas olham e têm medo de você. Medo? Não sou bicho, não, meu amigo. Porque você vai... Não, no sentido de dizer que você vai lá e resolve. Então, explique, tá bom, tudo bem. É um monstro, as pessoas têm medo de você. Quando a coisa tá feia, a gente só pensa no galego. Ah, tá feia, galego. Feio, galego, tá lá. Por quê? Porque você é quem tá. E aí as pessoas sentem em você a segurança de que o problema vai ser resolvido. E por isso, carinhosamente dizem. Olha lá e vem um gominho, gominho, gominho. Não é à toa, não. Não, o gominho é de outro tipo. É o carinho, carinho que as pessoas têm por gominho. Me chamam de gominho, não é gominho para as partes de outra ala aí. Não sou eu, não. Então, vocês aqui... Tem gente aqui já no estúdio chorando, outra parte aplaudindo. Chorante, sei lá, de crocodilo. De emoção, rapaz. Parabéns, viu? Tá chorando de quê, meu amigo? Ei, rapaz, tá chorando. Tá chorando aí. Tá aí a matéria, viu? Eu, sinceramente, eu fico feliz quando a gente faz aqui uma matéria relacionada com algum problema que aflige a população e a situação é resolvida. Agora, você que é pai desse menino traquino que já estava riscando a academia, é um brogue nele, ou um cascudo na minha época. Não, não, não. Rapaz, o cara estava... Se você fizer, você vai gredir uma criança. ...e ele riscando do lado. Não, criança não. Quem tem 14, 15 anos é mais criança não. Faz porque quer. O pai não deve dar brogue em criança nenhuma. Tem que orientar. Rapaz, no meu tempo, até de cipó e sou gente. Não tem nada a ver. É, cresci, minha mãe morreu com orgulho de mim, apanhei do meu pai, de palmatória aqui, ó, viu? E não fiquei doido nem doente. Hoje você não pode nem falar, porque tem que falar. Quem não faz, filho, chora por ele. Tem que educar. Chora por ele. Só que agora são outros tempos. Não, isso aí é outros tempos. Ou eu, mas a taca dele tem jeito, não. A orientação acima de todas as coisas para as crianças, para os jovens, para que sejam pessoas jovens.